A Dove acaba de lançar a sua linha de skincare facial, então fica aí, não perde nada. Vem, vem, vem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui o assunto é skincare, autocuidado, novidades de farmácia, beleza, maquiagem, tudo aquilo que a gente adora. E a Dove acaba de lançar uma linha de skincare facial. A gente já tinha visto há um tempo atrás aquela linha corporal com elementos de skincare, o que já indicava quais eram as intenções da Dove no mercado, que era justamente chegar aos cuidados faciais de uma vez por todas. O nome da linha é Dove Regenerative ou Regenerative e ele tem essa embalagem com detalhes em dourado, uma pegada mais minimalista. Todos os links e nomes estão na descrição do vídeo, comprando por esse link. Você me ajuda e a gente começa com o gel de limpeza facial. Esse daqui purifica e equilibra e é para pele sensível e oleosa. Tem também uma versão com detalhe verde, que é para pele oleosa e acneica. Então são dois sabonetes, na verdade, só que em dois tamanhos diferentes. A embalagem pequena é R$39,90 e a embalagem grande é R$59,90. Tá, vai, vamos logo abrir. Vem com algum lacre? Ó, é um gel... Ah, já gostei que é um gel mais grosso. Nossa! Vocês sabem que eu gosto bem mais do gel assim, porque você consegue controlar muito mais a quantidade que vai sair da embalagem, evitando desperdício. Bom, aqui eu molhei um pouquinho a mão. Vamos colocar na mão aqui? Ó. Nossa, é um cheiro bem, bem sutil. Forma uma boa espuma. E pelo que eu tô vendo aqui, gente, ele desliza muito bem, o que me dá a entender que deve ter uma quantidade boa aí de glicerina, favorecendo realmente esse deslizar sem atrito. E isso, na minha experiência de uso, melhora para que o gel de limpeza não sensibilize tanto o rosto. O cheiro é bem, bem sofisticado, gente. Eu tô gostando, porque os produtos de farmácia estão chegando cada vez mais próximos dos produtos de luxo, dos produtos importados, em termos de experiência de uso sensorial e também acabamento. E principalmente, acho que uma coisa que pegava muito de diferente, assim, entre os preços, que era a questão do cheiro. Agora enxaguei. Tô sentindo aquele grudentinho, assim, parece que a mão tá bem hidratada e macia. Agora a gente vai pro serum na área dos olhos, que é esse daqui, que eu já estou testando há alguns dias. Não, olha que bonita a embalagem, gente. Super minimalista, né? Você vê que até o design, ele tá sendo também mudado, ele tá sendo repaginado, ele tá sendo adaptado pra uma coisa mais clean, pra uma coisa mais limpa. E ele tem esse complexo que, pelo que eu entendi, tem em toda a linha, que é o complexo B3 Pro, que nada mais é do que niacinamida com pró-retinol. Pró-retinol não é retinol, é diferente, tá? Então, presta atenção. Por que que eu acho que essas grandes indústrias usam o pró-retinol e não o retinol? Porque o retinol ainda precisa de muita educação, ainda tem gente que usa errado, ainda tem gente que vai usar isso daqui à noite, não vai lavar o rosto direito de manhã e não vai passar o protetor solar de manhã, o que pode acabar sensibilizando, sem contar que o retinol sozinho já pode sensibilizar a pele. Ele também tem um complexo vitamínico que nutre e protege contra os radicais livres, o pentavitin, que é um ingrediente 100% natural, e também o propanediol, que é um ingrediente derivado do milho e que melhora a elasticidade, reduzindo os sinais de envelhecimento da pele. Olha isso aqui, olha essa embalagem aqui, presta bem atenção. Vou até virar aqui. O que que tem? A tal da bolinha massageadora que eu adoro. E aí quando você aperta, olha o que acontece. O produto sai em volta. Gente, isso é tão genial! E aí você aplica diretamente na região dos olhos. Então a própria temperatura desse ferrinho aqui da ponta já dá aquela boa desinchada na região, já estimula a circulação, fazendo com que melhore a aparência de bolsas, por exemplo, que é um enxadinho. Vai tirar a bolsa do olho? O que que eu falo sempre aqui, gente? Skincare não é milagre. Skincare é ferramenta. Não vai tirar a bolsa, mas vai amenizar. Vai suavizar a aparência de rugas. Sim! Você tá hidratando, você tá passando, tem uma série de ativos interessantes. O que que acontece? Eu gosto de... Eu passei demais aqui, tá? Eu tô fazendo uma demonstração pra você. Bem a textura como ela é vinha, ó. Uma textura bem de cero. Mas claro que você não precisa de uma quantidade tão grande assim, tá? E aí eu gosto sempre de espalhar aqui, ó. Que daí eu consigo colocar um pouquinho na pálpebra também. E essa é a grande vantagem de produto dedicado à área dos olhos. Você consegue espalhar ali com toda a segurança e confiança sem problema. Né? Porque depois o povo fica passando o baume labial aí na área dos olhos, achando que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem, hein? Você comeu seu dogão na esquina. Você passou o seu baume labial. Aí você chega em casa. Você vai passar esse baume labial no seu olho, meu bem. Não, não faça isso. Compre um creme baratinho se você não tem condições de comprar um creme pra área dos olhos da Bruna Tavares. Tem várias marcas aí com ótimo custo-benefício. Se você procurar aqui no canal, tem vários especiais área dos olhos com produtos de vários preços. E eles são testados na região dos olhos. Então eles são adequados pra você usar na região dos olhos. Ele custa R$119,90. E o legal desse produto é que ele já... O próprio geladinho, a bolinha, ela faz uma massagem ali, gente. E se você, como eu, gosta do momento de skincare e vê isso como algo muito além da vaidade, algo pra ajudar a colocar a cabeça no lugar, assim, não é terapia, não substitui tratamento, mas assim, sabe, dá um respiro, dá um carinho aí em si mesmo. Então eu acho esse momento muito precioso, muito valioso. E um produto que faz massagem na região dos olhos, que é uma região difícil, que às vezes fica um pouco estressada, às vezes à noite a gente fica com o olhar mais cansado, até pra ler uma legenda, pra assistir uma TV, pra ler um livro. Então ter essas ferramentas eu acho muito legal pra quem também gosta desse momento do skincare como um momento gostoso e agradável do dia. Conta pra mim o que você tá achando dessa novidade da Dove. Olha, eu fiquei realmente bem impressionado porque ela não veio com um, dois produtos, não. Ela veio com uma linha completa que é pra deixar a gente maluco. Mas você não se preocupa que eu testo tudo aqui e aí você assiste os vídeos aqui e se informa direito antes de comprar. Então, ó, deixa o like nesse criador de conteúdo que eu gastei dinheiro aqui pra botar esse negócio aqui pra trazer pra vocês. Esse daqui é o Serum Pele Uniforme com niacinamida pra retinol também que promete reduzir marcas escurecidas a partir de duas semanas. Vem nessa embalagem com 28ml, paguei R$129,90. E aí, vamos ver, esse daqui eu não abri ainda, hein? Esse daqui vai ser a primeira vez. Nossa, gente, não. Olha que embalagem bonita, gente. Veja se não parece um skincare de luxo. Eu falo pra você que essas marcas, elas estão correndo atrás. Elas sabem o que a gente quer, elas sabem o que a gente gosta. Bom, vamos ver as informações aqui antes. Olha só que legal. 10% de niacinamida, que você já sabe, reduz, deixa a pele mais uniforme. Eu acho que melhora a sensibilidade, oleosidade, aparência de poros. Só que de um jeito que não sensibiliza. Diferente do glicólico, que ele faz isso de um jeito mais potente, só que pode sensibilizar um pouco, entendeu? Aí tem também o propanediol, que é o nutriente derivado do milho, assim como o da região dos olhos. E também o provitamina B5, que garante os nutrientes necessários pra manter a barreira da pele saudável. Olha aí a barreira da pele de novo aqui. Gente, eu achei essa embalagem simplesmente chiquérrima. Muito, muito linda. Vamos ver. Eu vou colocar um pouco na mão aqui. Eu vou passar no rosto, sim. Mas só pra gente sentir aqui. Vamos lá. Ó. Ah, é um sérum bem fluído. Quase líquido. Olha aqui. Vira tipo uma água, tá vendo? É o mesmo cheiro do sabonete facial. Cheiro sofisticado, sutil e elegante, tá? Só digo isso pra você. Ele é, ele é, parece... Pensa num perfume importado, mas bem suave. É essa linha aí, mais ou menos. Agora eu quero passar um pouco no rosto. Como é que não? Vamos lá, né, gente? Então vamos pegar umas gotinhas. Acho que tá bom assim. E... Vamos lá. Extremamente agradável. Quem tem aí dificuldade pra achar produtos... Sérum geralmente tem essa textura mais levinha mesmo, né? Ó. Dá pra perceber que é realmente uma textura bem leve. De rápida absorção. E ele também é um pouco refrescante. Porque é uma textura de sérum um pouco mais pro líquido do que pro firme. Ah, ele já vai secando, ó. Aqui eu já tô sentindo ele secando um pouquinho. Parece que dá uma tonificada, assim, também na hora que aplica. Sabe? A pele parece que desperta, acorda. Achei bem interessante a textura. E além de tudo, essa embalagem aqui vai ficar linda na sua bancada, na sua penteadeira. Bem, bem interessante, hein? E o acabamento ainda é não oleoso, gente. Bem confortável. Agora vamos pro creme facial. Tem duas versões. A versão diurna com o FPS. E eu comprei a versão noturna. Vocês sabem que eu sempre dou preferência pra versão noturna. Porque daí de dia eu prefiro usar protetor solar mesmo. Daí eu posso usar o sérum e tal. E protetor solar. Eu acho que fica bem mais versátil a sua rotina de skincare. Indico isso realmente. Se você puder escolher entre o creme noturno e o creme diurno. Cara, não tenha dúvida. Vá no creme noturno. Com certeza ele vai ser mais concentrado, mais potente. E o seu investimento, na minha opinião, vai valer a pena. Geralmente é assim. Não é regra. Mas assim, 90% dos produtos que eu já usei aqui, versão de noite, são assim. O creme foi R$99,90. Tô bem curioso pra essa textura aqui. Será que vai ser pesado? Será que vai ser leve? Ó, uma embalagem que é um plástico mais bonito, assim. Um plástico mais chique. Não é vidro. Não, não é vidro isso daqui. É um plástico fosco. Tá vendo? Tem esse acabamento fosco. Aqui a cor característica do creme. O outro creme da versão diurna, essa parte aqui é dourada. Na verdade é até mais bonito que esse. Mas eu acho que eu vou usar e gostar mais da versão noturna. E aqui algumas informações. Creme e pele uniforme. Também com niacidamida e pró-retinol. Ácido hialurônico, que você sabe, é super importante. Nutre profundamente, ajuda a manter a hidratação. E também pró-colágeno, que aumenta a produção de dois tipos de colágeno. Reforçando a barreira da pele em até três vezes. Isso geralmente pode ser por alguns peptídeos que possa ter na fórmula. Então a gente sabe que passar colágeno no rosto não é a solução. Mas tem alguns ativos que auxiliam na renovação celular. Que estimulam a renovação da pele. E aí sim você tem um estímulo também na produção de colágeno aí do rosto. Melhorando elasticidade, melhorando sim firmeza. Vem nessa embalagem com 50 gramas. Paguei R$99,90. E já tira direto, não tem nem aquela proteção. Pelo que eu tô vendo aqui, o cheiro é um pouco diferente da outra linha. Do serum e do sabonete facial, tá? Eu achei esse daqui um cheiro mais de cosmético, assim, sabe? Mas eu tô vendo aqui, gente, que a textura dele... É aquela que escorre... Vamos ver como é que fica isso, ó. Textura de gel creme. Mais pro gel do que pro creme, tá? Então é aquela textura bem leve, bem confortável. Bem adequada aí pra você que não se dá bem com aqueles hidratantes mais densos, grossos e pesados. Achei engraçado o hidratante ter um cheiro diferente do restante da linha, mas vou pegar aqui e passar no rosto também, ó. Vamos lá. Gostei da textura. Eu gosto de textura assim, ó. Tá vendo? Some. O negócio some. Você passa na barba, não marca a barba. Você passa na sobrancelha, não fica tudo marcado. Ah, errei, passei um pouco no cabelo. Não tem problema. Entende? É muito mais prático, gente. A textura densa, você não consegue fazer isso. Sem contar que pode deixar o rosto esbranquiçado, desconfortável. Então eu adoro esse tipo de textura pra hidratante facial. Ó. Ele é tão, tão delicado e leve que ele chega a ser quase uma textura de cero. Sabe? É uma textura de gel creme, mas muito, muito leve. Apesar disso, conforme eu vou espalhando aqui, eu não acho que vai ser uma hidratação boba. Tá? Ó. Eu tô sentindo que vai permanecer hidratado por mais tempo. E eu digo isso porque conforme eu vou espalhando, eu não vou sentindo a pele secar enquanto eu vou espalhando. Esse daqui, ele já não tem uma absorção tão, tão rápida quanto o Serum, por exemplo. Claro que é bem mais rápido do que cremes faciais tradicionais. Textura bem leve, ó. Aqui ele já vai ficando um pouco mais seco. Ai, como é bom passar hidratante, né? Você gosta? Eu amo. Nossa, que momento gostoso do dia, né? Dá até uma calma, gente. Dá uma calma. Olha lá, aqueles que ficam viajando aqui, né? Ó. Gostei muito do acabamento, ó. Fica assim. Dá pra sentir o rosto hidratado, né? É um acabamento muito parecido com um gel creme, assim, de hidratação um pouco mais presente e prolongada. Não é uma hidratação boba, pelo que eu tô vendo aqui. Claro que eu tenho que testar mais dias. Esse é um vídeo de primeiras impressões. Mas, assim, de uma forma geral, eu tô bastante animado com essa linha de cuidados faciais da Dove. Eu acho que essa linha da Dove não é um baratinho de farmácia, mas ela veio cobrir um buraco que existia aí entre o cosmético de luxo e o baratinho de farmácia. Que, há uns anos atrás, você sabe, foi ocupado aí pelos cosméticos japoneses, asiáticos, coreanos. Só que hoje essas marcas vieram pro Brasil e estão competindo também de igual pra igual. Então, achei muito legal a estratégia. Gostei dos produtos. Eu acho que desses, o que eu mais gostei foi esse daqui. E aí, na verdade, eu gostei de todos, tá? Eu quero ainda testar esse daqui no rosto pra te dar certeza. Mas, assim, adorei o aplicador do produto pra área dos olhos. Só que esse daqui, gente, ele é muito, muito, muito gostoso de aplicar. Muito mesmo. Ó, se você viu alguma novidade de farmácia que eu ainda não mostrei aqui, manda mensagem, deixa nos comentários. Vai lá no meu Instagram, comenta nos vídeos, manda mensagem, porque eu adoro trazer esse tipo de novidade por aqui no canal. E muita gente me fala, Gustavo, você viu o produto X, você viu o produto Y na farmácia. Eu acabo descobrindo muita coisa assim com a ajuda de vocês também. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus